Estou aqui, meu amigo Marcos Mazoquinho, Elio Zéias também, violeta Do lado aqui o meu Vete Quirazeno, minha riqueza, meu pai Vou cantar uma música aqui na sombra desse arvoredo Na Semana Varroquilha dos Narciso Beltraco Para recordar os saudosamentos oferecidos para o amigo Rui Machado Toda essa gauchada que está por aqui Vamos lá? Alô, meu amigo Mateus Seriema do Rio Grande Se eu cantar engoetado Deixa roxo de saudade Este peito apaixonado Canta, canta, Seriema Nas campinas de Dejango Vou cantar engoetar saudade De um amor vivente Estou Seriema canta Seriema canta Seriema canta Para alegrar Meu coração Que o peito desse gaúcho Arrebenta De paixão Que o peito desse gaúcho Arrebenta De paixão Cavaleando o campo afora Escutando teu cantar Colerreira Coleréreia do meu pingo Minhas mágoas do meu penado Seria em uma canta Seria em uma canta Seria em uma canta Para alegar meu coração E o peito desse gaúcho Arrebenta de um paixão E o peito desse gaúcho Arrebenta de um paixão Arrebenta de um paixão